Olá a todos, eu sou César Augusto Bonis, bem-vindos a mais um episódio do Conversas da Alma. Hoje estamos a gravar nas instalações da Gulbenkian e temos connosco uma das primeiras figuras do balé Gulbenkian, o Bem-vindo Fonseca, um querido amigo e colega de carreira. Já sabem, também não se esqueçam de subscrever o nosso canal e clicar e ativar o sininho para serem avisados de todas as nossas estreias e entrevistas com convidados fantásticos. Ponham também o like se gostarem e também não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos estas entrevistas. O Bem-vindo Fonseca iniciou os seus estudos no Conservatório Nacional na Gulbenkian, em Nova Iorque, Londres e Paris. Fez parte do grupo 7ª posição, foi solista na Companhia de Dança de Lisboa, primeiro bailarino no balé Gulbenkian e cofundador e diretor artístico da Companhia Lisboa Balé Contemporâneo. Coreografou para teatro, cinema, balé Gulbenkian, Companhia Nacional de Bailado, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e no estrangeiro para a Ópera de Berlim, Balé in Revier e em Sevilha para a Companhia Úrsula López López. Multipremiado, destaca o Prémio da Criatividade Juvenil dado pela ONU, Casa da Imprensa Nacional e Sociedade Portuguesa de Autores. Fiquem agora connosco e não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Bem-vindo, olá. Olá César. De novo estamos aqui na Gulbenkian. Verdade. Primeiro tu não imaginas a alegria que eu tenho de estar aqui neste programa contigo, perceber o teu percurso, que no fundo é um sentido de missão. Estou aqui muito, muito sensibilizado. Primeiro por estar na Gulbenkian e depois por perceber o teu percurso, que para mim também é uma inspiração. Obrigado, bem-vindo. Tu também foste uma inspiração para mim e para muita gente. E continuas a ser. Bem-vindo. O que é dança para ti? Isto é uma pergunta muito complexa. A dança. Mas eu sabia que tu ias responder bem. A dança, primeiro é a maneira como eu respiro. É onde eu estou mais completo. Onde eu me dou com um todo. Depois é a minha forma de comunicar com o outro. Na dança, eu uso a dança muito para passar mensagens subliminares. Eu acredito muito na dança aliado à beleza. Eu acho que a beleza é um chamamento. É um chamamento que entra pelos sentidos. E, portanto, todo este lado pode-se passar muita mensagem através desta beleza que as pessoas estão rendidas. A beleza é muito subjetivo. Mas eu acredito na beleza neste conceito de algo que acrescenta. Na harmonia também. Na harmonia também. Algo que te acrescenta, algo que te faz o bem. E tu, perante esta beleza, muitas vezes estás rendida. E estás a absorver. E lá estão os sentidos. Acabam por captar toda a essência daquilo que eu quero dizer. E na dança é a maneira... Eu danço sempre que eu dancei. Tu também é muito partido comigo. Porque nós somos de uma mesma geração. É que tínhamos a dança desta forma. Apaixonados pela dança. É paixão. É o dançar como se não houvesse amanhã. E logo ali passa-se a viver num momento. E a ser um todo. E tu achas que a dança é algo divino? Ou é algo apenas mais atlético? E que usas os sentidos e as tuas emoções? Seguramente é algo divino. Conecta-te com o divino? Senta-se a conexão? Aliás, nós como bailarinos e como artista somos um canal. Somos um canal de manifestação de algo mais. Tanto é que eu costumo às vezes dizer às pessoas com quem eu vou lecionando de vez em quando que a dança, a técnica não pode ser um fim. A técnica é um meio para se chegar. É um meio para se chegar àquela mensagem que tem que ser algo maior, que nós somos esse canal de manifestação. Ou seja, mensageiros dos deuses. Sempre. Aliás, nós somos atletas deuses. Nós somos atletas deuses. Somos atletas deuses, por alguma razão. E, portanto, a dança tem que ser este comunicar com o movimento. É este cortar o espaço com esta harmonia. E depois também são as mensagens que eu às vezes tento passar, que às vezes vão direcionadas num certo sentido. Com uma determinada intenção. Exatamente. Tu obtiveste o Prémio da Criatividade Juvenil concedido pela ONU. Que prémio é esse? E a que trabalho teu foi atribuído? Este prémio não foi atribuído a um para um trabalho em particular. Foi atribuído à ascensão da carreira em si. Ah, foi à carreira. Foi à carreira em si pelo meu percurso. Mas, seja como for, foi uma incumbência. Foi uma incumbência que nos foi dada. O que eu recebi com muito orgulho. Onde nos tornávamos, porque fomos várias, várias personalidades de áreas diferentes, tornávamos embaixadores da boa vontade, mas de forma honorária. Onde a nossa função era, através da nossa visibilidade e do nosso trabalho, falar de causas importantes à humanidade. Ah, muito bom. Muito bom. E na tua carreira, qual foi o evento que mais te marcou e te fez crescer espiritualmente? E que realmente mexeu contigo, fazendo-te crescer a um outro nível? É assim, evento em particular, toda a carreira em si, foi algo muito marcante. Mas o fim da minha carreira foi o que mais me fez crescer. Isto porquê? Porque foi um fim final quase súbito. Eu, como tu sabes, estava no topo da carreira e tive um problema, uma lesão óssea, que não se descobriu. Foi-se detectar dois anos depois. E, portanto, tive que interromper a carreira abruptamente. É engraçado que eu, toda a hora que eu falo nisto, lá vêm as emoções, eu não me deixo emocionar. Foi tão intenso que até hoje. Já passou um imenso tempo e ainda ficou assim. Isto é estranhíssimo. Não é estranho as emoções, então? É, são as emoções. Ainda bem que as tens. É verdade. Mas eu falo recorrentemente desta situação e emociono-me sempre. Lá estão, as emoções são de forma mais profunda de falar com o outro, não é? É mesmo. E, portanto, vamos à profundidade das coisas. É verdade. É, tem mistério, sim. Mas eu também acho que sim. Mas como estava a dizer, César, e foi o superar esta lesão, foi o que catapultou para a grande elevação enquanto ser humano. Isto porque eu estava no auge. Perdi, literalmente, o meu corpo. Porque o de não poder dançar, morri. Literalmente morri. E foi reaprender. E houve uma altura em que quis desistir e, portanto, andei-me automutilar e a fazer mal durante muito tempo. Foram dez anos de depressão. E depois foi perceber que eu não conseguia ver bailadinos, eu não conseguia ver espetáculos, nada que tivesse a ver com dança. Eu fechava-me dentro de casa, chorava, o auto-destruía-me e estava com os meus pais. Porque eles são a minha grande força, as minhas irmãs. O meu pilar. O meu pilar autêntico e as minhas irmãs. E, portanto, foi um... A perceber-me que era ao pé da dança. Levado um tempo, eu percebi-me, eu tinha que voltar para a dança. Tentei fazer outras coisas e não havia alternativa porque não é verdadeiro em mim. O corpo estava limitado e o corpo estava limitado, de certa maneira, não é? A alma estava limitada. Ao corpo físico. Eu estava ao corpo físico e agarrado a este corpo físico e, César, não havia alternativa. Tu querias voar e, de repente, não tinhas asas. Não podia. Ali, a minha, o único foco era morrer. E foi assim durante muito tempo. E depois foi esta ajuda, salutar de terapeutas, de psicólogos, de um grupo de apoio, dos meus amigos especiais, como ela está aqui perto. E, portanto, que todos eles juntos... Ah, me vou emocionar. Te ajudaram, não é? Tu um deles também. E que me ajudaram e, portanto, estou aqui. Que bom, bem-vindo. Que bom tu o teres superado e teres conseguido realmente dar esse salto. Porque, assim, todas as lições, como nós sabemos, todas as lições duras são importantes para nós crescermos. E nós, o que nos define é a maneira... Também para sempre algumas duras. Então, eu não sei. O que nos define é a maneira como nós superamos as nossas vicissitudes. Isso é que nos define enquanto ser humano. É isso mesmo. E que ferramentas é que tu usaste? Porque eu já percebi que este senhor ia-te perguntar qual tinha sido o pior momento da tua vida. Não sei se tens mais algum momento muito difícil na tua vida em que tu tinhas usadas ferramentas para superá-lo. Ou se é esse mesmo? Eu tenho um grupo de apoio. Há várias ferramentas que eu uso. Houve outro momento muito difícil. Foi a perda da minha mãe. Em que eu achei que no dia que a minha mãe fosse partir eu morria também ali. E pelos vistos, não. Ainda bem que não. E ainda bem que não. Mas, no fundo, vou-me pegar essas ferramentas. Primeiro o meu grupo de apoio. Os meus amigos. A família. E depois, acima de tudo, viver num momento. Viver um dia de cada vez, literalmente. Tentar ser o ser humano mais completo e honesto. Estar de bem comigo primeiro. Para depois estar de bem com os outros. E, acima de tudo, fazer o meu trabalho que eu sempre fiz. Algo que transforme vidas. Porque é assim que eu me sinto completo. E depois tenho muito este... Eu comecei a fazer voluntariado com crianças de centros mentais da série. E são os meus anjinhos da guarda. Aqueles miúdos que eu chamo miúdos que são autênticos adolescentes. Adultos em corpos atrofiados de crianças. Eles ajudam-me a relativizar a vida. Sérgio, tu não imaginas o dia que eu lá vou. Fico extremamente cansado. Mas com uma energia que domina o mundo. Claro, porque estás a dar e também recebe-se. E recebe-se muito. E depois não querem saber o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu sou, o que eu deixo de ser. Eles querem o bem-vindo que trata bem e que eles tratam bem. E, portanto, é esta comunhão, esta partilha de amor que é... Noutro dia cheguei... Que te alimenta também a alma. Ai, completamente. Noutro dia cheguei e está muito em baixo. Mas eu ali faço um esforço que é para... Mas eles sentem. Eles só diziam... O que é que tu tens? O que é que tu tens? Pode fazer-me assim? Fazer-me assim? Mas um abraço tão sentido que eu disse... Olha-me estes seres. São muito especiais. E, portanto, também estes meus anjinhos também me ajudam. O voluntariado está a ajudar imenso também. O voluntariado ajuda. Está a dar apoio. E depois o cuidar de mim, César, é essencial. Cuidar do meu corpo. Não poluir as minhas caminhadas. Eu adoro caminhar. É engraçado que as coisas vão mudando. Os conceitos, os objetivos. Houve uma altura que eu gostava das festas, das confusões. Eu agora quero estar quieto com os meus livros, com os meus filmes, com os meus pais e as minhas caminhadas. E sinto-me completo assim. Pela natureza. Pela natureza, o mais possível. Quanto mais simples, melhor. É regenerador, não é? Sente-se regenerado depois de uma boa caminhada na natureza. Totalmente. Porque essa conexão que nós temos com a natureza e que às vezes perdemos é tão importante para nós nos ligarmos. É a verdadeira espiritualidade. É a verdadeira espiritualidade ligarmos ao universo, à natureza, a tudo aquilo que existe. É verdade. E a escutar. Porque estão tantas respostas para nós, se quisermos observar, há muita coisa. E estás em silêncio e ouves. Exatamente. E às vezes o medo é estarmos em silêncio. Porque começamos a ouvir muita coisa que não sabemos lidar. E não queremos. E é este estar em silêncio, escutar-me, aprender, se é que posso chamar-se de solucionar ou a contornar as dores, de forma a transformá-las e potenciá-las em qualquer coisa que me ajude e que ajude os outros, mas sem pretensão, de bom samarizar-me. É um caminho verdadeiramente honesto de vamos fazer porque temos que estar aqui. Agora pensando em coisas positivas, qual foi a melhor lembrança que tu tens na tua passagem pelo balé do Kikiá? Olha, dançar contigo também. Para a nossa caminhar da Iana. Nós ríamos tanto, César. Tão bom, tão bom. Se não, quando íamos no meu carro, passear. Aos gritos. Aos gritos. Tenho muitas saudades dessa altura. Tenho. É engraçado que nunca pensei que fosse sentir tantas saudades. Quando falava com os colegas que se formavam, diziam. Um dia vais sentir muita saudade, diz tudo. E eu já muito cansado de dançar. Eu quero sair daqui. Saudades imensas. Toda a carreira no balé do Kikiá foi um marco. Primeiro porque, enquanto estudante, eu nunca pensei que fosse possível dançar no balé do Kikiá. Era um objetivo muito lá longe e eu sonho alto. Mas eu via muitas companhias lá fora, mas o balé do Kikiá era aquela companhia. Ela era de livre-se para tirar. Total. Total. Aliás, a companhia de excelência que foi. Que pena as novas gerações não poderem... Vê-la. Vê-la. Vê-la e ver ao vivo. Que grande perda. E, portanto, todo o programa em si. Mas depois há um que eu guardo. Dois, particularmente. Primeiro, o Fauno. Porque o Vasco fez esta peça para mim. Para ti, não é? Que dancei a todo lado. Tu estavas lá também. E com muito... E muito bem dançou e muito bem. Foi um sucesso. Foi maravilhoso. E foi superar-me. Foi dançar com outro conceito. Porque o Vasco falava-me de um outro conteúdo. E eu sempre nasci com esta alegria. Mas nem me apercebia que o conteúdo já lá estava inconscientemente. Foi eu adquirir outra consciência para aliar ao físico. E depois o ter dançado com a minha amada. A nossa querida Graça. A Graça. Foi um dueto que foi difícil. Mas que a Graça eu via também na escola. Tu já eras da companhia. E eu ia ver às vezes a companhia. E adorava-vos a todos. E, de repente, a Graça era uma coisa lá longe. E, de repente, ter sido este último partner da Graça. A amizade que nós ficámos... Eu e a Graça falávamos ao telefone. Na altura, os telefones eram recarregáveis. O meu era recarregável. Eu gostava que fosse ela ligar para mim. Porque cada vez que me ligava, eram 40, 50 minutos. Portanto, ia-te usar. E foi um privilégio dos deuses. A sabedoria da Graça... Sim, ela era muito especial. Era especial. Ou seja, a sabedoria da Graça... Havia momentos que eu tentava fazer e que eu não me percebia o que é que estava acontecendo. O bem-vindo está a falar da Graça Barroso, para aqueles que não sabem. Este ser. Este ser. Este canal. Era um ser. Era um ser. Este canal. Especial mesmo. Mas a Mãe do César havia momentos que... Havia passos que às vezes o Vasco pedia. E ela subia lá para cima e para os liftes. E eu dizia, mas porquê que ela... Nem eu me percebia. Havia ali toda uma magia, uma subtileza, uma sabedoria. E depois o olhar. A coisa mais profunda em mim, a Graça, é o olhar. Era escorpião, não é? Era escorpião. O olhar dizia tudo. Daquele ser, daquela alma, daquela alma antiga que estava aqui a partilhar connosco. Esse foi um... Antiga e Sábia, realmente. E depois é sempre o último bebê. A última coreografia, que foi a última que eu fiz agora, que foi um quebra-nozes no balé e me revier na Alemanha. Ah, lá, o tal na Alemanha. E como é que correu a minha vida? Foi uma experiência muito difícil. Primeiro porque eu estou nesta fase de luto de um ano e com muita energia para alivir nada. E acho que é mesmo assim. E depois foi como eu gosto de coreografar. Um ano de pesquisa, com tempo. Mas muito esgotário, muito intenso. Portanto, eu recebi o convite em dezembro. Depois fiquei na minha pesquisa. A partir de março comecei a trabalhar com músico, porque eu fiz muitas alternativas. A partir de junho, com a minha assistente, todo o tempo junho, julho e julho. Junho, julho e agosto. E em setembro com a companhia, finais de setembro, outubro. E portanto tivemos um mês e meio de preparação exterior. Dia 17 de setembro. Com récidas todas esgotadas. As 25. Duas turnês. Agora, foi muito esgotante. Porquê? Primeiro pela exigência da companhia. Depois, porque era esta história que tem uma narrativa, que toda a gente conhece. E eu tentar fazer um approaching e uma alternativa, uma coreografia já conhecida, tentar levar uma roupagem nova que ela tinha aceito de princípio, foi complicado. E depois... Foi desafiante. Muito desafiante. E depois, acima de tudo, foi trabalhar com um tempo muito limitado, para uma peça de uma magnitude imensa. Eu já lá tinha estado a fazer a segunda sinfonia de Beethoven, com a Orquestra Ao Vivo, que tive dois meses e meio, quase três, por uma peça de 35 minutos, e agora tive um mês e meio por uma peça de uma hora e meia. Claro que é longo. E tu sabes, César. Mas acabou por ser uma experiência sempre muito enriquecedora. Mas puxou por ti e fez-te superar esse desafio, não foi? Faz sempre. E depois, outra coisa que eu apercebi, cada vez mais, eu só faço as coisas se houver uma intenção por trás. Se não, deixo-me estar quieto e já que posso estar... Nós já estamos reformados, não é? Já estamos, já é uma realidade. Só com intenção por trás. Só com intenção muito válida. E a intenção aqui, como era... O Rebranose é uma peça de Natal. E eu resolvi partilhar. O Natal é a festa da família, mas eu resolvi fazer. O Natal é a família do planeta. Nós com as nossas diferenças. Portanto, falei da igualdade de géneros, das etnias diferentes. Foi várias coisas. Foi muito eclético. É muito eclético. E o bailado é realmente muito diverso e é muito intenso. Para os bailados foi muito desafiado. Já sabem, tem que ir à Alemanha para ver as turnês. Do balé, do balé. Portanto, este foi o bebê que me deixou assim... Este foi o último bebê. Foi o último bebê. Que nasceu em ti. Nasceu em mim. Se tivesse que fazer para mudar o mundo, o que é que tu mudavas agora na atual sociedade? Uuuu! Eu quero dizer assim. Eu queria ouvir esta pergunta do bem-vindo para ver o que é que ela nos vai dizer. Primeiro que tudo, pôr as pessoas a olharem mais para as nossas semelhanças e menos para as diferenças. Nós estamos numa sociedade tão conturbada em que tudo está a mudar e cada vez mais as desigualdades são visíveis. Nós, então, pessoas de extrema sensibilidade, nós, então, pessoas de extrema sensibilidade, isto afeta-nos, a mim afeta-me tremendamente. E, portanto, começar a olhar, é uma palavra que representa muito bem, que chama-se Edzer. Eu fiz até um bailado com este nome. Edzer significa aquilo que me olha nos olhos. Porque é ver e conhecer o outro. Perceber o outro e usar também a intuição. Não usar pela forma, não ver só pela forma. Tentar chegar mais ao conteúdo. Porque é tanto para mudar, mas isto pode ser um bom começo. Já poderá ser um grande começo. Eu começava por aí. Nós olhamos muito para as diferenças uns dos outros e para as desigualdades, que é outra coisa que os meus meninos da Sércia não fazem. Que bom. Vejam só esta mensagem que o bem-vindo vos está a deixar. E agora, para terminarmos, bem-vindo, novos projetos. Novos projetos. Na Forja. À verdade, eu vou falar contigo e nós acreditamos em muitas coisas de forma semelhante. Só para dizer, não vou falar disto e daquilo antes de estarmos claro. Não, são aquelas que tu possas falar. Eu sei. E, portanto, eu tenho aqui... Ou queres falar. Eu tenho aqui, primeiro, dois projetos que estão a ser confirmados no estrangeiro. Portanto, estes vou deixar assim. E depois, já em abril, eu costumo ser sempre júri de um concurso que se chama-se Festival de Viana. Que é um concurso que abarca quase entre mim. Viana de Mastel? Não, chama-se Festival de Viana, mas é no Porto. Ah, no Porto. Mas é entre mil e quase cinco mil pessoas. Eu nunca tinha visto tanta gente a dançar em Portugal. É o meu quinto ano. E, portanto, este vai ser já agora, em abril. E depois tenho estes dois projetos, que é para junho e julho, que estou à espera. E estou a preparar, em princípio, uma gala de bailado para se fazer no Alentejo. Portanto, isto é o que eu posso partilhar de momento. Mas, acima de tudo, o maior projeto agora é cuidar de mim, cuidar do meu pai e dos meus amigos e a família, principalmente. Este é o meu maior projeto. Já sabem, cuidem também da vossa família, que é muito importante, porque assim a sociedade também melhora. É uma boa, também uma boa, ótima mensagem que o bem-fim aqui vos deixa. Cuidem dos vossos, cuidem de vocês. Façam caminhadas pela natureza, conectem-se com a Mãe Terra, com a natureza, para se regenerarem e se ligarem ao Universo e se sentirem-se mais felizes. Bem-vindo, foi um prazer enorme estar contigo aqui na nossa casa, não é? Mais uma vez. E muito obrigado. O prazer foi meu, César. E as maiores felicidades para o teu canal, para o teu caminho. Obrigado. E adoro-te. Obrigado. É recinto. Obrigado. Obrigado.